Um contator, que ele tem os pontos de entrada de alimentação L1. Se eu simbolizar somente isso aqui, do L1 sai aqui, no T1. Então isso aqui é um interruptor. Então esse contato fecha com esse, sempre que a bobina é alimentada. Só que além desse primeiro contato, ele também tem outro. É o L2, então significa que é um outro interruptor. E aqui tem o L3, que sai no T3, é um outro interruptor. Esses três interruptores, como assim dizendo, são responsáveis pelo circuito de força. Significa a alimentação geral da sua carga. Então do seu motor, da sua bomba, do ar-condicionado, vai vir através desses pontos. L1, L2, L3 é a entrada. E aqui T1, T2, T3 é a saída. São três interruptores que vão fechar simultaneamente assim que a bobina for energizada. E a bobina, o que é, Vianna, a bobina de um contator? Vou mostrar aqui a vocês, abrir essa. Isso aqui é uma bobina. Ela tem uma tensão de 220 volts. Mostrou? 220 volts essa bobina. Tem bobina de contator, pode ser com 24 volts, 127, 440. Então tem várias tensões da bobina. Esse contator, ele é de 25 ampere. Você vai comprar ou encontrar o contator de acordo com a sua carga. De acordo com a potência. Então vai ser a corrente suportada pelos contatos dos interruptores. Além desses contatos de força, este contator tem mais um contato, que é esse, 13 e 14. Também é um interruptor, normalmente aberto. Então é um interruptor que ao ligar vai fechar o contato. Mas tem também contator que pode ter um contato normalmente fechado. Porém, este contato auxiliar, ele não tem a mesma corrente desses aqui. Esse interruptor, ele só suporta até 10 ampere. Então é um contato auxiliar. Um contato para ser utilizado no circuito de comando. Não é para alimentar uma carga. E o contator, ele é dividido entre os contatos, o corpo, a estrutura física e a bobina. Então essa aqui é a bobina. Bobina elétrica do nosso contator, desse contator. Aqui está a bobina. A bobina tem o ponto de alimentação. Nesse ponto aqui, isso aqui deve ser o A2. Aqui é o A2 e aqui é o A1. Mas veja que também tem A2 desse outro lado. Eu posso alimentar essa bobina, o A2, tanto por aqui ou por aqui. E o A1 somente por esse ponto. Então é o ponto que alimenta essa bobina. Quando a bobina é alimentada com 220, ela cria um campo magnético, atraindo o que tiver aqui dentro. Um núcleo. Cria como se fosse um imã, puxando. E quem vai estar aqui embaixo, aqui dentro, vai ser essa parte metálica aqui. Quando a bobina energizar, puxa. A bobina desenergizou, a mola força essa peça de volta para cima. Então essa mola é para manter os contatos abertos. E quando é energizada, o campo magnético vence essa força na mola e puxa. Puxou, atraca os contatos. Então é assim que funciona o contator. Além do contator de força, pode ter situações em que você, no comando, vai precisar usar muitos contatos auxiliares. Ou você pode adicionar um bloco aditivo em cima do contator. Ou você pode adquirir contator auxiliar, que é isso aqui. Isso aqui é um contator que fisicamente parece muito com o outro. Mas, olha, percebam que aqui na entrada tem 13 NO e sai 14 NO. Então esse contato é 1 NO. O próximo contato também é NO. O outro também é NO. Vem de open. Então todos esses 3 contatos NO são abertos. 4, na verdade. Tem 4 contatos abertos. Então esse aqui é um contator auxiliar. Não é um contator para ligar um motor, para ligar uma bomba, ligar um compressor. Esse é um contator somente para ligar o circuito de comando. E esse contator aqui é um contator de força. L1, L2, L3. É um contator de potência. Porém, 10A. Apenas para uma carga bem baixa. Prontinho. Agora que vocês já entenderam o que é um contator... Vamos aprender juntos A reparar, a melhorar Com a mente sempre aberta Do que ainda vai chegar Problemas maiores vêm Mas aqui você não está só Com novas visões, então Você vencerá Apenas para uma carga bem baixa. Apenas para uma carga bem baixa. Apenas para uma carga bem baixa.